20 segundos para começar Só o mapa Vamos ver como o time vai agir aqui Deixa eu ligar o ventilador Opa! O que aconteceu? Caiu do serve, legal Legal Fui desconectado Legal Vamos lá, não sei o que aconteceu, fui desconectado Nossa, ele já vai plantar? O que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos lá O gold aqui O gold vistou dois aí, mas não conseguiu pegar nenhum Vamos ver o porto O porto tomou nas costas Ao invés de conseguir uma eliminação Vai embora, hein Sobrando apenas dois do time Sobrando apenas dois do time O DMI Estão pegando coxinha Será que vai conseguir o plant? Conseguiu o plant, conseguiu Vamos ver como vai agir o time da best Conseguiu levar um Vamos ver o gold, sei que vai querer dar coxinha Vai tentar a coxinha E está desarmando Regi, está ali desarmando Conseguiu o desarme Não foi ele, mas conseguiu o desarme A gente com a bomba consegue a primeira kill, mas não conseguiu a double kill Acabou caindo Regi ele marcando Avistou um Conseguiu a eliminação Conseguiu a double kill Conseguiu a triple kill, mas acabou caindo O Gabriel estava ali para reviver o companheiro O Gabriel vai pegar Padwipe Está best em cima da DMI Nasceu todo mundo base Vamos ver aqui Legal, passa carro de sol na hora Vamos ver o Gabriel com a bomba Não conseguiu eliminar Mas ficou com 18 de vida Vai recuar em Aqui o raid Conseguiu levar um Tá sim, acho que lá tem outro Vai reviver Vamos ver Tá com lag Acabou caindo Sobrança pelo Gabriel Vamos ver se ele vai conseguir segurar a linha Avistou um Avistou o segundo Não conseguiu levar Conseguiu levar pro primeiro Acabou caindo pro porto Pessoal da best Pessoal da best já nasceu na base Vamos ver o porto aqui com a bomba Só consigo o plant Vai tentar o plant Não conseguiu o plant Gold estava ali Vamos deixar Gabriel Acaba caindo pro gold Apenas dois da best E aí Vai ali por dentro Segurando apenas um Vamos ver se ele vai Conseguiu segurar ali Bugou Acabou caindo Gold Nice na base Quase squad wiping Conseguiu o plant Vai marcar o BC ali Wilson consegue a eliminação em cima do gold Mas acaba caindo pro wind Gabriel tá ali Paciente que tem dois ali Não conseguiu a eliminação Conseguiu uma Conseguiu uma double kill Quase triple kill Mas acabou caindo E vai desarmar hein Não vai desarmar Conseguiu o raid tava ali Conseguiu Squad wipe da DMI Em cima da best Ativaram a evolution Gold consegue levar o porto Paciente que tem um na esquerda A bomba vindo É a bomba vindo hein Gabriel recuado ali Todos recuados Todos recuados Wilson marcando a neve Avistou um Gold consegue levar o trem boss E vai desarmar o O cojo aqui Acabou caindo pro Wilson Gabriel ali dentro ali Marcando Paciente que tem ali Uma granadinha ali mais Não conseguiu o porto Consegue eliminar o Gabriel Consegue eliminar o Wilson Vamos ver aqui Vou tirar perdido Vai tentar dar coxinha Gabriel está ali Consegue a primeira eliminação Tomando um ulti sobre ação ali Vai tomar a granada Tomou a granada Não morreu Ficou com dois vidros A Uga morrendo A Bard Consegue eliminar Goji consegue eliminar o Wilson Vai tentar Não conseguiu Bomba está ali Demi segurando aí Veste não está conseguindo avançar Pegar a bomba A Bard está fazendo um ótimo trabalho ali Segurando a bomba ali Deixando ninguém passar Gabriel consegue eliminar A Bard está em cima do Wilson Vai tentar Vamos ver o Gabato O que ele vai fazer aqui Tomou a granada Tomou a granada Acabou morrendo Goji consegue eliminar O Wilson consegue eliminar E revivir o companheiro Abriu na Sambada Da Sambada não Ele está aqui já Só aguardando Só aguardando Vamos ver o que ele vai tentar fazer aqui Estou bom Meu irmão Ele está marcando ele Viu embaixo Conseguiu a eliminação do primeiro Vai conseguir o segundo Consegue a segunda eliminação Consegue a Double Kill Vai conseguir a terceira Consegue a Bela Triple Kill E parou para agavar Tomou Parou para agavar Tomou Tem apenas um minuto DMI vai conseguindo Levar o primeiro round Deu um ótimo trabalho Ali em cima Segurando a bomba Conseguiu eliminar Avistou o inimigo Primeiro round Primeiro round Primeiro round Vai ser GG Do time da DMI Não conseguiram furar Ali Conseguiu um kill Não conseguiu a segunda kill Gold Conseguiu eliminar É E aí Esse primeiro mapa O time da DMI Primeiro round Deixa eu anotar aqui Best O que é Vamos ver aqui Quem ficou aqui E aí 19 barra 9 Conta aqui Crevem, sei lá como pronunciar isso 13 barra 6 Vamos lá, vai começar hein Começou o segundo round Vamos ver agora se eu não vou cair de serve Vamos ver como vai de os dois times aqui O time da DM vai com dois pela neve A best apenas um, o Gabriel Vamos ver como vai de aqui O Wilson entra ali Acaba queimando lá em baixo Gold consegue levar o The Best Porto consegue levar o Gold Vamos ver aqui Não conseguiu a eliminação O Gold, o que ele vai fazer aqui? Avistou o inimigo, conseguiu eliminar Vai rever o companheiro E a mão passou Gabriel acaba eliminando o companheiro de equipe Squad wipe da DM Em cima da best Vai plantar hein Conseguiu o plant Tá todo mundo recuado da best Pessoal tem que avançar Bela double kill Vai conseguir a triple kill? Tô marcando Conseguiu a triple kill Vai tentar ali a quadra kill? Será? Não conseguiu eliminar Conseguiu Matou um, acabou caindo pro outro Explodiu tudo ó Acabou-se com tudo Segunda bomba aí da Primeira bomba desse round O time da best O time da best tem que plantar 2 bombas Para ir pro overtime Ocupai aqui o Gold O Gold não sei o que ele fez Ele não olhou pra lá Acabou caindo Acabou sendo fuzilado Ele consegue a eliminação em cima do porto Veste aqui Conseguiu eliminar Vamos ver quem tá com a bomba aqui Gabriel com a bomba Depois de destruição Acabou caindo A gente consegue reviver o companheiro no furdunço Mas o que que ele fez ali? Ele não recarregou E acabou caindo Sobrança apenas o Gold Vai ter que recuar Ih, travou hein? Travou A gente pode wipe Do time da DMI Em cima da best O Gold O Gold acabou travando ali Deu aquele pequeno lag Foi avistado Não conseguiu Abater o inimigo Escutaram 2 Conseguiu avistar o segundo Não conseguiu levar ninguém Vai dar a coxinha Conseguiu levar 1 Tá ciente que não tá ali Não conseguiu a double kill Acaba caindo A gente tá pensando no Gold O Gold dele tá marotando ali Conseguiu levar 1 Acabou caindo Quase squad wipe Luffy conseguiu nascer lá Na base Já avistou o inimigo Vai deixar plantar? Não conseguiu eliminar E acabou deixando plant Se a gente tem apenas o Gabriel ali Vai recuar Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu squad wipe Da DMI Em cima da best DMI tá fazendo Bom trabalho Nos 2 rounds Aí A gente tá na pena em 5 minutos Vai tirar Vai desarmar A gente consegue a eliminação Se não tem boss Vai rever o companheiro Vai tomar uma granalada ali Não conseguiu Vai desarmar Não conseguiu desarme EG Vai desarmar Para o time da DMI Em cima da best Show Esse aqui foi o segundo round DMI consegue passar novamente Deixa eu ver aqui